A Justiça Federal do Amapá determinou o afastamento por 30 dias das diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica e do ONS, o operador nacional do sistema, devido ao apagão no Estado. Já são 17 dias sem luz. A medida visa evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pela falta de energia no Amapá. Na liminar, o juiz federal João Bosco Costa Soares da Silva afirmou que houve atuação negligente dos órgãos reguladores no sistema de energia do Estado e que a população foi vítima de um apagão de gestão no governo federal. A crise energética tem atingido em cheio a população. O comércio está funcionando apenas sob a luz do sol e famílias somam prejuízos com equipamentos e eletrodomésticos queimados devido à oscilação no fornecimento de energia. Foram dois blackouts totais no Estado após o incêndio atingir a principal subestação de energia elétrica. 13 das 16 cidades do Amapá ficaram no escuro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.